Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vim aqui falar a respeito de a invenção da natureza A vida e as descobertas de Alexander von Rimbaud de Andrea Wolf Comprando este ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra, sem gastar nada a mais por isso Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado com o canal dessa forma Antes de começar a falar a respeito deste ótimo livro que eu ganhei recentemente de presente dos meus amigos Edna e Almasta eu gostaria de convidá-los a ler uma entrevista que eu concedi ao portal literário português chamado Sonhando Entre Linhas Vou deixar o link aqui embaixo, fiquei muito contente por ser entrevistado pelo Luiz do Sonhando Entre Linhas porque ele acompanha o canal aqui há alguns anos, gosta do meu trabalho, se identifica com ele e gosta também desta minha proposta de fazer um intercâmbio entre Brasil e Portugal E o portal Sonhando Entre Linhas é um portal literário que se dedica justamente a isso a comentar o cenário literário tanto no Brasil quanto em Portugal sem perder de vista também a África Lusófona Então não deixem de conferir não só a minha entrevista como também o portal A Invenção da Natureza é um livro que eu desejava ler há bastante tempo desde que ele foi lançado aqui no Brasil pela editora crítica, creio que em 2016 Os meus amigos Edna e Almasta me presentearam até acho que sem saber que eu já acalentava esse desejo e eu fiquei super animado, tanto é que já fiz a leitura logo em seguida Este livro é uma biografia escrita a respeito deste grande personagem da ciência e também das artes, por que não que é o Alexander von Rimbaud O Alexander von Rimbaud é um prussiano que nasceu ali na segunda metade do século XVIII na Prússia, filho de uma família bem estabelecida mas que desde jovem se interessou muito pela ciência e pela exploração da natureza Exploração não no sentido predatório, de extração de coisas mas no sentido de se envolver, de descobrir novas paragens E o Alexander von Rimbaud então foi desenvolvendo uma trajetória que o levou primeiro a trabalhar com minas ali na região da Alemanha e depois a empreender uma expedição de cinco anos que ingressou ali pelas selvas e por vários outros cenários do que hoje a gente conhece como a Venezuela de várias outras partes ali do norte da América do Sul depois pelo Caribe, Cuba, México e Estados Unidos E essa viagem que ele fez e em que ele explorou muito do ambiente das plantas, dos animais, dos cenários, dos solos das altitudes, temperaturas, pressão atmosférica, etc ele confeccionou uma obra vastíssima que impactou sobremaneira a Europa e a forma como a Europa enxergava a natureza até o Alexander von Rimbaud começar a sua jornada os naturalistas se dedicavam muito a conhecer, por exemplo, as plantas saber em que região elas se desenvolviam para que elas serviam em relação ao homem ou seja, se elas eram comestíveis se elas serviam para adorno ou se serviam como remédio e qual era a classificação delas eles tinham sempre um olhar muito classificatório meio estático não um olhar que enxergasse essas plantas na integração que elas têm entre si e com o restante da natureza o que distinguiu o Alexander von Rimbaud desde o começo foi a sua visão holística da natureza foi a sua percepção até por conta dos seus vastos conhecimentos a respeito das mais diversas áreas de que tudo está interligado de que as plantas, os animais, os climas, as latitudes as altitudes, o solo, os vulcões tudo se integra e a natureza forma um grande organismo vivo essa ideia da natureza que para nós hoje em dia é tão natural como um grande organismo vivo na Terra, Gaia essa ideia não existia até então e o grande responsável por propô-la ao mundo e por convencer o mundo de que ela era real foi o Alexander von Rimbaud um grande exemplo disso foi a subida do Alexander von Rimbaud a uma grande montanha onde tem um grande vulcão na Venezuela se não me engano Chimborazo é o nome em que ele foi percebendo que no sopé da montanha havia uma floresta tropical à medida que ele avançava e o clima se alterava as plantas iam mudando segundo cada faixa climática daquela mesma montanha e ele percebia que por exemplo à medida que ele se aproximava de climas semelhantes ao dos Alpes na Suíça ou de outras vegetações da Europa as plantas ali da Venezuela começavam a se assemelhar à daqueles outros climas em outras partes do mundo então com isso ele percebeu a familiaridade dessas plantas segundo o clima que a altitude também influenciava no padrão da vegetação e da vida animal e que não bastava apenas a localização geográfica ou o meridiano em que se encontrava determinada região o Alexander von Rimbaud também foi o responsável por propor pela primeira vez que a América e a África estiveram juntas em algum momento do desenvolvimento da terra porque a vegetação que cobre a costa ocidental da África e a vegetação que cobre a costa oriental da América do Sul elas são muito semelhantes então dava a entender que aquelas duas porções de terra em algum momento estiveram unidas estes são apenas dois exemplos do muito que o Alexander von Rimbaud contribuiu para fazer avançar a ciência e o Alexander von Rimbaud tem uma característica porque ele introduziu o elemento subjetivo na análise científica ele veio de um contexto muito efervescente da cultura alemã em que o romantismo graçava a visão romântica do mundo e ele inclusive teve muita amizade manteve contato ao longo de toda a sua vida com personagens como o próprio Götz o grande nome do romantismo alemão e ele falava da natureza de forma muito lírica e ao mesmo tempo exata cientificamente e isso passou a inspirar muitos outros exploradores a Andrea Ulf aqui não se limita a contar a história do Alexander von Rimbaud como também ela avança para além da morte do Rimbaud lá em meados do século XIX para mostrar todos aqueles que foram influenciados por ele e assim é perceptível que o Rimbaud foi decisivo para a fundação do que hoje nós chamamos de ecologia essa visão e esse estudo do meio ambiente como a nossa casa como um todo integrado muito interessante também a manifestação do humano na visão científica do Alexander von Rimbaud porque desde o princípio ele via que a ação do homem sobre a terra causava problemas ele fez um livro em que ele criticava a forma como a Espanha explorava as suas colônias e de como a exploração de um determinado lago na Venezuela através das plantations em torno estava prejudicando todo o meio ambiente em volta ele também associa isso e nisso ele é muito moderno e contemporâneo a escravidão que era permitida ali nas colônias espanholas aos maus tratos dos índios à ausência de democracia à forma predatória com que o colonialismo se desenvolvia então para além do lirismo ele associa o elemento humano à ecologia mediante essa análise econômico e biológico do colonialismo sobre a natureza sobre o meio ambiente o Alexander von Rimbaud estava extremamente integrado a todos os intelectuais de renome da Europa daquele tempo não só das ciências como também das artes e ele depois que voltou da Venezuela também manteve correspondência com os presidentes dos Estados Unidos como por exemplo o Thomas Jefferson e depois que ele voltou da Europa ele desejava muito partir para a Índia acabar a sua exploração analisando o clima a vegetação e a fauna e a fauna do Himalaia que são as grandes montanhas da Índia porém ele tentou a vida inteira conseguir com que a companhia das Índias orientais inglesa que comandava a Índia naquela época permitisse a sua entrada naquele território mas nunca conseguiu então isso foi sempre uma causa de grande frustração a ele porque ele era obrigado a ficar na Europa ele também era um cortesão da corte do rei Frederico da Prússia e no entanto ele não gostava nem um pouco de Berlim e estava o tempo todo tentando se manter a despeito da vontade do rei em Paris que ele considerava o lugar de efervescência da ciência e das artes da época no fim da vida o Alexander von Rumbô já idoso consegue não ir para a Índia mas fazer uma longa expedição pela Rússia financiada pelo Kizar e ele então vai até os confins da Sibéria e faz grandes descobertas lá inclusive ele descobre diamante nas minas de ouro e platina da Rússia coisa que até então era considerada impensável se descobrir naquele território e ele faz isso justamente por perceber que há padrões na natureza como por exemplo nas minas aqui do Brasil sempre que surgia o ouro ou a platina surgia também o diamante ele pensou por que isso não poderia acontecer também na Rússia lançou essa hipótese foi lá pesquisou e descobriu que era assim mesmo grandes nomes que foram profundamente influenciados pelo Alexander von Rumbô foram o de Charles Darwin que atribuía a sua vontade de viajar e de explorar a natureza entrar no Beagle e depois desenvolver a sua obra a leitura da obra do Alexander von Rumbô o Charles Darwin até a sua morte leu e estudou profundamente a obra do Alexander von Rumbô o Júlio Verne o escritor de ficção científica foi profundamente influenciado pela visão que o Alexander von Rumbô teve da natureza o Henry David Thoreau que é aquele escritor norte-americano de a vida Walden ou a vida nos bosques foi profundamente influenciado pelo Rumbô tinha o Rumbô como um ídolo outros naturalistas menos conhecidos mas que foram responsáveis por grandes avanços na ciência pela fundação da ecologia pela criação de parques nacionais nos Estados Unidos também foram profundamente influenciados o livro então é interessantíssimo para acompanharmos a história do Alexander todo o cenário cultural e histórico da época revolução francesa as brigas entre França e Prússia a formação da Alemanha unificada Napoleão Bonaparte sua queda os grandes personagens científicos e artísticos da época e ver o que para nós hoje é tão natural uma visão de mundo não era natural há 200 anos fica a dica pessoal espero que tenham gostado se gostaram deem um like deixem seus comentários se inscrevam no canal me sigam no Scoob no Instagram e no Facebook todos os links estarão aqui embaixo leiam no meu blog comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal e nos vemos numa próxima oportunidade até mais tchau